Um incêndio de grandes proporções atingiu uma fábrica de tintas no distrito industrial de Matão. As chamas se alastraram rapidamente e assustaram moradores. O corpo de bombeiros ainda está no local tentando controlar o fogo. Caminhões-pipa de usinas e a defesa civil também auxiliam no combate ao incêndio. As causas ainda não são conhecidas e também não há informações de vítimas.